Eu confesso que eu fiquei com medo de gravar esse vídeo, sabe? Eu não sei se é uma análise de uma festa de aniversário ou eu tô simplesmente entregando um dossiê pro Conselho Tutelar. E vai se criando um clima de tensão. A Alabama, a filha do... Avis Barker, que é o marido de Kourtney Kardashian, também conhecido como baterista do Blink-182, gente... Ele pagou a festa que a filha dele pediu. A filha dele é a Alabama Luella Barker. A Alabama é a filha caçula do Travis. E eu confesso que eu até queria ter falado dela antes aqui no canal, mas era sobre outro motivo. Por ela ter uma amizade perigosa para o clã Kardashian, Jenner, porque ela é a melhor amiga da Jodie Woods, irmã da Jordyn Woods. E a gente sabe que se envolveu numa treta com o Twista e a Khloe Kardashian. Vou deixar aqui pra você assistir. E aí, ela comemora o aniversário dela de 17 anos. Quase dois meses antes. Por quê? Porque a Alabama nasceu no dia 24 de dezembro. E o tema... É aí que a coisa começa a descambar. Porque o tema foi balada. Casa noturna. Lembrando que isso é pra comemorar o aniversário de uma menina de 17 anos. Mas atualmente, a Alabama tem 16. A Alabama... Eu preciso dar um perfil dela, coitada. Só pra não ficar, assim, muito solto. Entendeu o vídeo? Aliás, muito prazer, né? Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas e tutupal. Que eu sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no Q. Siga todas essas redes e aí você vai sentir um brilho, tomar conta do seu corpo. É porque você se tornou um cristal e o seu brilho mantém esse ecossistema de pé. É, olha, a responsa. Eu preciso de você e você precisa de mim. É uma relação de codependência. Nossa, aqui tem tanto conteúdo de biologia e fofoca, né, meus amores? Eu diria que o alimento, o sol que irradia o nosso ecossistema, ele emite também fofoca. E aí, a Alabama é a filha do... Do jeito que a cor nem fala, né? Com a Shanna Mowkley e ela nasceu no dia 24 de dezembro de 2005. E aí, o Travis e a Shanna, inclusive, tinham um reality show, Keeping Up With The Barkers. Mentira, é Meet The Barkers. A gente vê que, assim, a Alabama era uma criancinha, né? Até hoje ela é criancinha. E ela cresceu em frente aos olhos do público. Em 2019, ela já mostrava, assim, uma certa ousadia. Só que, de novo, a menina tinha 13 anos. E aí, eu fico me perguntando, assim, que uma menina de 13 anos vai querer mostrar ousadia, né? Mas eu também quero mostrar que, assim, o pai dela... Gente, quem sou eu pra criticar a paternidade alheia? Mas... Eu acho que um pai, ele não deve cercear a liberdade da criança. Mas ele tem que dar um direcionamento, né? Eu acho que se a Alabama queria usar uns cropped, etc e tal... Beleza! Mas eu acho que também o pai tem que dar um direcionamento pra filha. Ainda mais ele, né? Que tá inserido ali, no meio de Hollywood. Eu não tô querendo ser pudico e falar que a menina tem que andar toda coberta, com vestido de manga. Igual a Bernadette de chocolate com pimenta, não. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, de 2019 pra 2022, foi um salto muito grande, né? E, assim, a Alabama, por mais que ela seja muito novinha, dá pra ver que ela se inspira muito nas Kardashian. Eu acho que quando o Travis, de fato, entrou pra família Kardashian, essa menina deve ter dado pulo dessa altura. Te juro, olha aqui, tem provas. Porque eu não tenho namorado. Esse é um TikTok dela, tá? A personalidade, diz ela que é igual a Kylie. A cabeça dela, orientada pra ganhar dinheiro. O jeito que ela acha que ela se veste, toda coberta e encapuzada. Mona, você é maluca? O foco dela, as maquiagens da Kylie. E ter uma plaquinha no YouTube. E ser maquiada pelas outras pessoas. E dinheiro. E ser perseguida pelos paparazzi. Os focos são esses, Alabama. Tão bem nascido, tá precisando de um direcionamento, né? Lembra que eu comecei o vídeo falando que ela tem uma amizade perigosa com a Jordyn Woods? Pois é. Aí eu fico pensando assim. Será que essa amizade não é só porque elas se dão bem, mas porque a Alabama quer replicar o que a Kylie foi na era King Kylie? Que era ela, a Jordyn. E assim, a irmã da Jordyn é o xerox da Jordyn. E a Alabama, nossa, até com o cabelo da mesma cor da Kylie, ela tá aqui nessa foto. E detalhe, olha o tanto que essa menina tá montada. E aí a Alabama posta umas fotos também que, gente... Essa foto que ela tá caída no chão, tem uma piscina lá no fundo, tipo assim... Hã? Essa que ela tá sensualizando pra câmera. Acho que vai ter uns 15 ou 16, né? Aqui. Hã? Detalhe. Que ela tá aqui, ó. Hã? Você consegue ver a diferença da base daqui pra cá? A diferença de cor? Eu achei bizarro. Oi, filha. Eu tô falando, né, de criação e tal. Eu te dou tanto direcionamento e você continua doida, né? Por isso que eu falo assim, que não pode ser se há liberdade da menina. Porque, às vezes, ela nasceu assim mesmo, pra fintex. Mas tem que dar um direcionamento, né? Tem que falar, Lilo. Faz a Alabama. Alabama, desce. E ela obedece. Eu sei que uma criança é muito mais complexa que um cachorro. Foi um exemplo infeliz, mas... Espero que você tenha entendido, tá? Não vai tirar isso de contexto, não. E aí, as fotos da Alabama, gente. Essa aqui, que ela tá meio empinada, com esse tanto de cabelo na cabeça. Essa posição... Que se oi de peixe morto. Essa aqui que ela tá mostrando a bunda. Pra câmera. A diferença de cor. Da maquiagem pro resto do corpo. E aqui, você vê que ela é uma criancinha. A carinha de bebê dela. Só que toda maquiada. E assim, não é maquiagenzinha, não. É reboco. O mais bizarro é que, assim, recentemente, tem uma foto dela aqui, com a cor. E olhando diretamente pra câmera. A Alabama, sem maquiagem, é realmente uma criança. Então, agora que eu já dei um perfil, assim, só pra você entender e reconhecer o terreno, vamos pra esse aniversário ter uma balada. Dessa menina de 16 anos ainda, que só vai fazer 17, lá em dezembro. No dia do Natal. Quase dois meses depois que a festa aconteceu. O local da festa foi o Nightingale, LA. E o lema, assim, a descrição da casa é Bebida e gente bonita, numa casa noturna, padalada, com decoração luxuosa. Tem fotos aqui, ó. Do exterior, do Nightingale. E do interior. Ao tanto de bebida. A decoração, bem assim, né? Sensual. Tudo vermelho. Muita luz. Bebida. E aí, eu achei uma das convidadas que eu nem quero dar o nome dela aqui, não. Porque ela é doida. Mentira, eu vou ter que dar, né? Tem que dar os créditos. Aí, foi ela e a amiga. Repara, essa menina, ela gravou um vlog, a Loura. E ela tem 24 anos. No vlog, ela fala que ela tava na sessão de manutenção do Botox. 24 anos. Agora, o que com a menina de 24 anos? Que é uma menina, né? Pra ter essa cabeça, assim, com miolo desse tamanho. Pra pensar em colocar Botox com 24 anos de idade. Enfim, vamos ver o vídeo em que ela grava chegando na festa da Alabama. Tinha muita gente na entrada, viu? Como se fosse realmente uma balada de gente grande. Mas, lembrando, gente, nossa, eu tô parecendo, assim, o maior conservador de todos. Mas, ai, me incomoda profundamente ser uma festa de uma menina de 16 anos. Olha a entrada. Esse tanto de vela, um coração de rosas. Eu nunca fui num motel. Mas, eu acho que um motel muito cafona teria essa decoração. Olha a amiga. Quantos anos você acha que essa amiga tem? Tipo assim, o que é euforia perto da festa da Alabama, né? Euforia vira teletubbies. Pra que esse tanto de vela? É um clima bem envolvente, né? Agora, essa foto da Alabama no neon. Putz, nó. A Alabama é muito cafona. Tão jovem, né? Mas a crise é estética. Lá dentro, o cheiro que deve estar lá dentro, de jaula, né? Que é esse monte de adolescente. O auge dos hormônios. E fralda, né? Porque adolescente é isso, né? Nem criança, nem adulto. Então, tem um pouco dos dois mundos. É muito hormônio, bebida e fralda. E assim, a luz vermelha com menos solta. Aí, o que me alivia é que tem pelo menos comida. Eu achei que teria só bebida, viu? Mas, pelo menos uma batatinha aqui, um carboidrato pra dar uma acordada nessa criançada. Ok. E aqui, a gente já vê a Alabama entediada na própria festa. Mas, a gente vai falar do look dela mais um pouquinho pra frente. Esse é a luminoso, cheio de flor vermelha. A crise é estética. A amiga, meu Deus. De que bueira ela saiu? O tanto de grills que tá na boca dela. Que é essas próteses de joia no dente. Que é uma dentadura, na verdade, né? A maquiagem, a roupa. E aí, sempre assim, né? Aí, eu queria aprofundar na decoração, né? Pra gente ver esse coração de rosas. E nele, não deu pra ver lá no vídeo, mas tá escrito Happy Birthday. Tá mal diagramado. Se tivesse colocado um Happy Birthday aqui no meio, saindo das flores. Ó, a crise é estética. E os meninos, assim, impressionados, né? Nossa, que lindo aniversário da Alabama. Ai, que ela é muito chique. Nossa, vai irritar no TikTok. E lá dentro, a gente já viu que virou um inferninho, né? Ó esse menino, gente. Barba, jamais. Ele deve ter o quê? Uns 15 anos. Se for muito. Senão, vai dar certo. Só que isso, gente, nem é tão preocupante assim. Quando você olha um detalhe que tá lá dentro da festa. Tinha dançarinas com uma caracterização que tem tudo menos a ver com a festa de 16 anos. O que que passa na cabeça da Alabama? Nada, né? Vento só. Aí fizeram uma almofada. Tipo assim, já não bastava o desenho feio. Lá no neon, colocaram na almofada. Essas mulheres vestidas com essa roupa, gente. Eu vou dar um zoom no bolo depois. Porque tem muita coisa pra falar aqui. Mas isso aqui é o que mais me assusta, tá? Porque a gente já entende que não é apenas uma festa de 16 anos. É um cabaré. Cheio de adolescente. E aí tem os drinks. Soul Child. Criança com alma. Tequila. Suco de pêssego. Suco de limão. E molho apimentado. Love in the way. Amor no caminho. Tequila. Suco de doranja. Xarope simples. Um splash, assim, de soda. E uma pitada de sal. One of those nights. Uma daquelas noites. Aí é rosê, né? Uma vida que vale a pena viver. Conundrum red blend. Não sei o que é. Petite Syrah, Zinfandel e Cabernet. Eu sei que é vinho. Freak Freak. Doidinha, doidinha. Modelo. Também não sei o que é. Your love is dangerous. Seu amor é perigoso. Bicho, você tem 16 anos. Alpine, Nelson, Ipa. Deve ser cerveja. Essas coisas que eu não sei aqui. Quem souber, por favor, pode comentar. Vou ficar muito agradecido. Já não foi suficiente o LED. E também, na almofada, a Alabama aparece na cabine fotográfica. E, gente. E vai ficando mais cafona. É um mergulho na cafonagem. Gente, eu realmente esperava que a geração, assim, tiktok, ia ser mais... Tem um olhar mais bonito pras coisas. Cadê o esterex? Uma fonte vermelha, berrante, no fundo de palmeira. Essas meninas com 15 anos de idade, estando de maquiagem e a foto da Alabama lá em preto e branco. Não só tinha as mulheres com aquelas roupas, elas também estavam dançando na jaula. Vai se criando um clima assustador. Eu, geralmente, quando eu faço as análises de festa, eu divido, assim, a decoração, local, drink, comida. Nessa aqui, eu tive que colocar uma pasta pra reunir o material que chama Bizarro. Que é isso, ó. Uma menina achando super legal mostrar lá que tem uma mulher na jaula dançando. E aqui, ó. Sempre no cabelo. E, ó. E, assim, ela não gravou uma, duas, três, não. Essa que já é a terceira da mulher na jaula. E é sempre um clima, assim... E aí, tem um chassi de grilo. Ô, gente. Esse menino aqui, se ele tem 14 anos, é muito. Ele tá sem camisa. Esse tanto de corrente, ele vai cair. Que esse corpo dele não sustenta esse tanto de corrente. Detalhe. Olha a calça, onde tá. A cueca tá quase acabando. E a calça tá lá no finalzinho. E a música, eu quero que você preste atenção. A bandinha de trecho, a ticata, a ticata, a ticata... E a Alabama tá lá do lado, viu? A aniversariante. Para pé do pés. Canta, pã do pés. Canta, 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 pés. E a Alabama lá, curtindo a vibe. A Alabama tá lá com a língua assim, ó. E, quando ele para de cantar, ela abre um sorriso de orelha a orelha. E ela, ó. E o menino ignora ela. Aí ela fica sem graça. Ai, nada acontecia. Mas, depois, o magrelo foi lá e correspondeu. A Alabama dançando, e ele lá atrás assim. Meu Deus. Duas crianças, né? Cem mil crianças nessa festa. E a Alabama achando o máximo. Será que a Alabama tá achando que esse é o Travis dela? Não o pai, né? O Travis Scott dela. E já que eu falei tanto de Alabama, tanto de Alabama, né? Respira, tá? Temos uma foto dela chegando na festa com o pai. Olha, Travis, eu não tô muitas ideias pra você não, viu? Olha o que você... Ai, olha o que você tá fazendo com sua filha. E aí, na hora que a Alabama, assim, tá passando. A gente vê que, sim, o vestido cobre só um lado. E ele revela, sim, um pouco mais. Um pouco muito mais do que deveria o vestido revelar. Em uma menina de 16 anos. Sim, eu estou muito preocupado. O vestido, assim, de frente. Ele não só faz o mínimo de esforço em cobrir o que se deveria cobrir. Pois, se você tiver pelado em público, é atentado ao pudor. Ele é de renda. E você consegue ver a calcinha da Alabama. Preocupante, tá? Eu tô sem palavras. Porque, de novo, ela tem 16 anos. E o pai dela tava lá. Ele que desceu com ela do carro. Tudo da festa é. Ela usou dois vestidos, tá? O outro era até mais, assim, curto era. Era todo de renda, com as luvas. Mas, pelo menos, cobria mais, né? E ela tá com a Bad Baby, que é uma rapper bem problemática, tá? Nos Estados Unidos. E as fotos da Alabama, meu Deus. Olha o tanto de adolescente. Tudo assim, ó. E o Landon lá, o pai junto. Um tanto de segurança. Um tanto de criança. A foto. Que esse menino. Alabama, você tem 16 anos, minha filha. E esse de casaco amarelo é o que cantou parabéns, tá? Pra ela. Voltou o magrelo. Gente, de perto é ainda pior. Ah, ela lá no fundo. E, tipo assim, nem curte esse grande parabéns, não. É só com o celular aqui na mão, ó. E, além do parabéns, já não bastasse assim tudo, teve o bolo. Eu sempre gosto de analisar o bolo. Que bolo feio. A crise é estética. O fundo. Um tanto de rosa. Aí o bolo tem uns losangos recortados na parte de baixo. Nesse segundo andar, é um fundo preto com labaredas. Aí tem a foto horrorosa dela em lineart. Ela fez no pixart o efeito. Colocou o 17. Bolsonaro. Tem um tanto de labareda. Tudo espalhado. Sem ordem nenhuma. E o bolo de cinco andares. Feio. Cafona. Sem emoção. E ela lá amando, né? E ela fez questão de tirar foto com o bolo nos dois looks. Eu acho que eu até prefiro ele que essa eslabareda feia. Porque ele sem as labareda é muito horroroso. Alabama. Quanto mais eu olho esse vestido, pior fica, mulher. Menina. Nota pra essa festa? Zero. Eu tô tão chocado. Tipo assim, tão chocado. Travis. Faça alguma coisa. Essa menina precisa de direcionamento. Não é normal uma menina de 16 anos se comportar como se ela tivesse 30. O que você achou dessa festa? Me conta. Às vezes eu tô aqui doido, né? Espere estar errado. Tô esperando as suas respostas. Muito obrigado pela sua companhia. Acho que eu não conseguirei fazer isso sozinho. E eu te espero no próximo vídeo, viu, neném? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto